Uma das tradições das festas juninas é a queima de fogos, mas atenção, o despreparo no manuseio tem aumentado o número de ocorrências de acidentes. O alerta vem do corpo de bombeiros. O uso de fogos de artifício é considerado tradição nesta época do ano, tanto que as vendas aumentam com a chegada das festas juninas. Nas lojas especializadas, os produtos ganham destaque. Para o dono do estabelecimento, a tradição puxa as vendas. Como sempre, nossa região aqui, eles comemoram a festa julina, não só agora em junho, mas em julho também a festa julina também. Nas bancas, fogos de vários tipos e para todas as idades. Tem os estalinhos e os tracks que são indicados para as crianças. As bombas são para os adolescentes e tem também os rojões, indicados para os adultos. Na hora de comprar, é importante ficar atento à faixa etária de uso. Porque é muito importante vender um fogo para um determinado cliente, onde é que ele entrega a criança para divirtir e ter algum acidente. Ele faz a questão de orientar os pais. Se manda a criança sozinha, eu falo, infelizmente, eu não posso mandar uma pessoa de maior para poder acompanhar a compra dos produtos. Alguns cuidados são importantes na hora de soltar e manusear os fogos de artifício, para que o colorido e a magia não se transformem em tragédia. A falta de cuidado durante o manuseio desses produtos pode ocasionar acidentes graves. Segundo o tenente do Corpo de Bombeiros, nesta época os acidentes com fogos de artifício aumentam. Às vezes porque o equipamento é de má qualidade e às vezes também por inoperância de quem está soltando esses fogos de artifício. Tem umas brincadeiras, onde o pessoal solta rojão nas outras pessoas, isso aí vem a causar ferimentos também. Alguns cuidados e dicas são importantes para evitar os acidentes. Armazenar os fogos em locais frios e secos, longe do alcance de crianças. Designar o manuseio de fogos a adultos, jamais a crianças ou adolescentes. Nunca manusear os fogos durante ou após o consumo de bebida alcoólica. Não segurar os fogos de artifício com as mãos ou transportar nos bolsos. Nunca tentar acender os fogos que falharem. Não acender os fogos em recipientes de metal ou vidro. Disparar os fogos somente ao ar livre, um de cada vez, em direção contrária às pessoas próximas, certificando-se que não há substâncias inflamáveis ou rede elétrica nas proximidades. Ter sempre um recipiente de água por perto para colocar os foguetes já usados ou aqueles que falharem, para não haver risco de novas explosões, em caso de show pirotécnico, contratar um profissional especializado. O tenente alerta ainda que em caso de acidente, quem manuseia o artefato pode ser responsabilizado. Dependendo do tipo de lesão, ela pode enquadrar em crime culposo, aquele que não há intenção de ser cometido. Mas é necessário que se faça, quando for soltar os seus fogos de artifício, soltar com segurança.